Provérbios 10, 22. E às vezes, irmãos, a gente, eu comecei hoje de manhã falando e eu dei até o exemplo da vida material, da vida financeira. Às vezes, a pessoa procura, na realidade, o que é material. Bom, eu preciso, mas pastor, eu vivo num mundo material, concordo plenamente. Só que o que rege a matéria é o espírito. O que vai determinar, irmãos, o teu padrão de vida em qualquer área da tua vida é o que acontece lá no mundo espiritual, é a tua comunhão com o Espírito de Deus. Amém, Jesus? E aqui diz o seguinte, olha, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e nem preocupações. Amém? Vamos entender isso aqui. Na tua tradução diz que a bênção de Deus, as bênçãos do Senhor é quem enriquecem e não acrescenta dores. Eu fiz a questão de trazer essa essa versão de estudo minha aqui, que diz, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. A pessoa para e ela pede a Deus, pô, Deus, eu preciso de uma vida financeira boa, tranquila. Mas aí vem a pergunta, não só você quer ter uma vida material, tranquila, abençoada, boa, né? Farta, todo mundo quer, irmãos. Mas para que que você quer? A tua vida, digamos, material, ela tem que ser abençoada, você tem que crescer, você tem que ter, para quê? Qual é o rumo disso? Ah, para mim ter mais, para mim isso, para mim aquilo, para mim aquilo outro e tal, 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 tal. Tá, mas a pessoa se esquece, que a base para a bênção de Deus na tua vida, e o que eu estou te falando, eu só estou te dando exemplo material para você se identificar melhor, mas em qualquer parte da tua vida, a base é a bênção de Deus. O que te enriquece, não é o dinheiro, é a bênção de Deus. Se você não tem a base, olha bem, a bênção do Senhor, é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e nem preocupações. Quer dizer, se você não tem essa base, pega a parte financeira agora e deixa ela de lado, esquece ela, pronto, eu só dei ela como exemplo para você entender. Se você não tem essa base, como é que você pode ser curado de uma enfermidade? Você não tem a base, a bênção de Deus, o que vai trazer e gerar a bênção de Deus na tua saúde, entendeu? É aquela bênção que vem do Senhor. Mas pastor, olha, o senhor pode ter certeza, eu estou aqui, estou com os melhores especialistas, estou na mão de um médico tremendo, você pode estar onde for. Se você não tiver a bênção de Deus, como muitos antes de você vão ter, tiveram óbito, você terá igualmente, acabou e pronto, porque o que vai te livrar é o Espírito de Deus. Como é que pode o teu casamento? Pega a saúde, deixa ela de lado, esquece ela. Vamos falar da tua família. Como é que a tua família pode ser uma família reestruturada? Como é que ela pode estar no caminho certo, andando na condição certa, se não existe essa base dentro da tua casa, na tua própria família? Como é que pode isso? Eu hoje de manhã aqui, eu abençoei uma criança, apresentei essa criança diante de Deus, até neto de uma obreira nossa. E aí eu falei para o pai e para a mãe, eu disse, olha, a responsabilidade sobre essa vida de vocês. Ensina o caminho que a criança deva andar, nem depois de ver ela, ela vai se desviar, ela vai largar, ela vai abandonar o Senhor. Mas a responsabilidade está na mão de vocês. A pessoa, ela precisa, irmãos, aprender a ter essa base. Por quê? Porque a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção do Senhor que gera em você a cura. É a bênção do Senhor que vai fazer você uma pessoa rica na sua vida, não é o dinheiro. Ah não, mas o dinheiro, pastor, o Senhor tem que entender que ele faz. Não sei. Você quer ver uma coisa? Vai lá no Eclesiastes, capítulo de número 10, vai um pouquinho para frente onde você está. Capítulo 10, versículo de número 7. Eclesiastes 10, versículo 7. Quando eu falar já, você leia aí na sua tradução, depois eu leio na minha aqui, porque ela é meio diferente da sua. Só para você não se perder no versículo aqui. Acharam Eclesiastes 10, 7? Oi, igreja. Tudo bem com vocês? A reunião já começou. Amém, Jesus? Acharam? Então vamos lá. No já, hein? Já. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como os servos que andavam a pé. Então, vi servos que andavam a cavalo e príncipes que andavam a pé. Nessa tradução diz, cheguei a ver servos andando em belos cavalos e príncipes e príncipes e príncipes andando a pé como servos. eu sempre disse, irmãos, que a nossa vida com Deus é assim, ó. Com Deus, você faz isso aqui e recebe isso aqui. Sem Deus, você faz isso aqui e recebe isso aqui. O que enriquece a tua vida, o que te acrescenta é a bênção de Deus. Amém, Jesus? Bom, no meu trabalho, pastor, eu sou aquela pessoa extremamente empenhada. Você pode ser o que for. Você pode ser capacitado. Você pode ser formado. Você pode ser especialista. O único que tem aí sobre a face da terra naquilo que você faz. Certo? Você pode ser uma pessoa extremamente empenhada que está ali, que se doa, que dá o sangue mesmo pela coisa. Mas se você não tiver a bênção de Deus, você vai amargar na derrota. Olha, pastor, eu já fiz tudo pelo meu casamento. E uma vez eu encontrei um casal que me procurou. E, pastor, a gente precisa falar com o senhor e tal, 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 porque o casamento a gente já fez, a gente a isso, a gente... Bom, a última coisa que fizemos foi uma terapia para casais. E eu, como eu sou uma pessoa sempre muito curiosa, irmãos, eu gosto de saber um pouquinho o que é uma, por exemplo, terapia para casais. Eu não sei o que é. Até então eu não sabia. Agora eu sei o que é. Mas então me explica o que é que faz lá. Ah, não, porque tem lá o profissional, e a gente vai lá e a gente entra no consultório do profissional e a gente senta e ele senta e ficam sentados num banquinho, o outro lá no outro banquinho e aí a gente vai falando, ele vai anotando, ele vai orientando. Eu falei, mas esperem um pouquinho. Quem é o João, o Benedito, o Freud, o Joaquim, o Manuel perante o Espírito de Deus? O maior psicólogo sobre a face da terra chama-se Jesus Cristo. Amém, Jesus? E qual é a orientação? Não a orientação que é isso, é que não sei o quê, e tal, e vai daqui, vai de lá, e em dado momento, a gente ficou em pé, se abraçou, um disse para o outro, eu te amo, eu também te amo. Eu falei, mas que porcaria é essa? Precisa fazer terapia para olhar para a cara do marido ou para o rosto da esposa e falar, eu te amo? Mas precisa ir em consultório para fazer isso, não dá para fazer isso em casa? Não dá para exercitar isso todos os dias? Tem gente que fica afastada um do outro, irmãos. É um dar um passo para trás e o outro dar um passo para cá. O de lá dá dois passos para trás, o de cá dá três. Vai ficar distanciado, chega uma hora que ninguém vê mais ninguém. Agora, se aquela pessoa lá der um passo para trás e você der dez para frente, cada dia você vai estar mais perto dela em nome do Senhor Jesus. Ninguém precisa de terapia. A bênção do Senhor é que vai enriquecer o teu casamento, que vai enriquecer a tua união familiar em nome do Senhor Jesus. É a bênção de Deus. Ela te traz o quê? Bênção. Ela te acrescenta. Ela não te acarreta dores. Ela não te traz sofrimentos. Agora, se a pessoa não tem essa base, como é que faz para ela crescer, irmãos? Saúde. Vida sentimental. Qual é a área da sua vida? Não sei, trabalho. Olha, pastor, eu estou ali, eu me empenho. Você pode se empenhar, você pode ser esforçado, você pode querer, você pode ter boas intenções, você pode, pode, pode. Mas tudo isso não é o bastante se você não tiver a bênção de Deus. Você pode ser formado, pode ter mestrado, doutorado, ser PHD, sei lá o raio que for, você pode ser na tua vida. Mas se não tiver a bênção de Deus, você não cresce, meu irmão, você não vai. A bênção do Senhor é quem enriquece. E não acrescenta o quê, igreja? Dores, necessidades, sofrimentos. E aí vem o homem de Deus aqui, e ele diz o seguinte, cheguei a ver servos andando em belos cavalos, e príncipes a pé, como servos. Quer dizer, quando eu tenho a bênção, as posições se invertem. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que Deus nos coloca no topo, irmãos, no melhor. Qual é a sua profissão? Eu não sei o que você faz na sua vida, em que você trabalha, qual é o seu ramo de trabalho. Ah, pastor, eu sou especialista nisso, pastor, eu sou formado nisso, pastor, eu sou especialista nisso, outro de cá. Beleza. Seja sempre o melhor naquilo que você faz. Amém, Jesus? Mas se você não tiver a bênção, você não vai ser bem sucedido naquilo que você faz. Você pode ser formado, você pode ser não formado, você pode fazer, sei lá, bolo para vender para fora. Tudo que é feito, tem que se ter a bênção de Deus. A minha vida, ela tem que ser baseada nessa palavra. A bênção do Senhor é quem enriquece. Vou te dar um exemplo. Quem é que lê Bíblia vai se identificar, quem não lê vai ficar voando mesmo. E se quiser saber, você vai ter que pegar a Bíblia na sua casa e ler. Havia no passado um cidadão chamado-se Abraão. Abraão, eu quero que vocês me ajudem, para eu poder, porque às vezes eu esqueço, está bom, irmãos? O Abraão, ele tinha um filho. Qual era o nome dele, irmãos? Isaac. Isaac, muito bem. Isaac era casado, e a mulher dele chamava? Rebeca. Que bom que vocês leem. E o Isaac, irmãos, o Abraão, ele um dia chega, antes da ida dele para a eternidade, pega todos os bens dele, todos, e faz assim, ó, Isaac, é teu. Passou tudo para o filho, deu tudo para o filho. E diga-se de passagem, que esse tal cidadão, Abraão, ele era podre de rico, irmãos. Ele tinha muito. Mas é muito. E é muito mesmo. Certo? Só que aí, depois disso, lá no livro do Gênesis, está lá para o capítulo 25, por ali. Acho que é 25, sim, está por ali. Está por ali. Não me recordo bem, mas está por ali. A Bíblia diz que Deus vem e abençoa o Isaac. Então, não era só o bem material do Abraão. Teve que ter junto a bênção de Deus. Amém, Jesus? Passou um tempo, houve fome em Israel. O que é que o Isaac faz? Ele sai de Israel, da terra dele e vai para a terra dos filisteus. Não, mas pera aí um pouquinho, pastor. Havia necessidade lá. Tinha uma necessidade. Está certo. Mas ele não tinha bênção? Deus não prometeu em abençoar? Prometeu. Então, ele não deveria ter arredado o pé de onde Deus tinha colocado ele. E aí, lá na terra estranha, o que ele começa a fazer? Ele começa a cavar poços. Já viram isso? Ele cava, vem o filisteu e tampa. Aí ele vem de cá e ele cava. Filisteu vem e tampa. Aí ele volta para cá e manda cavar outro poço. Filisteu vem e tampa. E assim foram vários. Por que que ele continuava cavando poços se o inimigo vinha e tampava? Porque ali o Isaac, o Isaac, irmãos, ele tinha em mente o seguinte, que o que abençoava a vida dele não era poços, não era água, era o Espírito de Deus. E que ele poderia cavar tantos quantos mais fossem necessários, que ele encontraria ali o bem precioso daquela região que é a água. Amém, Jesus? Mas e se ele não tem a bênção, irmãos? Se ele não tem, olha isso aqui, não precisa ir lá não, que é o provérbios que eu li para você. A bênção do Senhor, que é o provérbios 10, 22, é a base da verdadeira riqueza. É a base. Qual foi a base da verdadeira riqueza do José? A bênção de Deus. Porque se ele não tivesse a bênção de Deus ali, ele teria sido preso como escravo e morrido como escravo. Não teria chegado a ser governador do Egito. Entendeu? Qual foi a verdadeira base desse cidadão? Cidadão. Exatamente a bênção de Deus. Se o José não tem a bênção de Deus, como é que ele iria se virar, irmãos? É, pastor, é verdade. Essa verdade continua para mim e para você. Ela não terminou lá no José. Se Moisés não tivesse a bênção de Deus, quando ele foi deixado no deserto para morrer, que o faraó disse, bom, eu não vou pôr a mão nele por uma questão aí de consciência e tal, minha filha e papapá e bebê e aquela história conversa fiada de sempre. Mas faz o seguinte, joga ele aí no deserto e deixa, que se ele morrer, deserto que matou, não fui eu. O cara safado, não é, irmão? Trenzão ordinário. E ele morreu, igreja? Sim ou não? E por que que ele não morreu? Porque a bênção de Deus é que manteve ele vivo. Amém, Jesus? Se ele não tem essa bênção de Deus, como é que ele pode voltar para o Egito e enfrentar sozinho o Moisés, uma nação que era considerada a nação mais poderosa sobre a face da terra? De um cidadão que se achava Deus aqui na terra, que o faraó, a posição de faraó é essa. Como é que ele enfrentaria? Como é que ele venceria? A bênção de Deus então é a base para a tua vida, para a minha vida e para a vida daquele que quer servir a Deus. O Senhor, ele diz aqui, irmãos, cheguei a ver servos andando em belos cavalos e príncipes que andavam a pé como servos. quando você tem a bênção de Deus, a Bíblia chega a dizer que Deus tira do ímpio e coloca na mão do justo. Olha o que a bênção de Deus faz na tua vida. Olha o que a bênção de Deus, irmãos, olha o caminho que verdadeiramente ela te leva. Ela te coloca entre os maiorais. Digam graças a Deus. Dá uma idazinha agora lá no livro no mesmo Eclesiastes, capítulo 2, lá no versículo de número 23. Quando eu falar já, eu quero te ouvir assim bonito, bem alto, com aquela linda voz que o Espírito de Deus te concedeu. Amém, Jesus? Acharam? Eclesiastes 2, 23. Vamos lá, já. Por que todos os seus direitos são dores, e a sua compração é da Deus, e na terra é de condição de e a sua transição é que é que é verdade. Coisa linda. Amém? Então, agora eu vou ler para você na minha tradução, durante toda a sua vida, olha aqui, olhem para mim, quando você não tem essa base, a benção de Deus. Durante toda a sua vida, o seu trabalho é dor, trabalha, trabalha, pastor, mas eu conheço aquela pessoa que tem boas intenções, intenções, mas o mundo está cheio de boas intenções, não basta só ter boas intenções, eu tenho que ter boas intenções, mas em primeiro lugar eu tenho que ter o que é da minha vida, irmãos? O que é igreja? A benção de Deus, porque senão boas intenções, não vai resolver nada, absolutamente nada, em nenhuma área da tua vida. Durante toda a sua vida, seu trabalho é dor, e olhem, trabalho aqui não é só aquele material que você faz lá para ganhar remunerado por mês, é o trabalho que você tem, por exemplo, para educar um filho, você sabe que filho, quando nasce, ele não vem com manual de instrução, não tem, liga aqui, desliga lá, faz isso, deixa de fazer aquilo, não tem, se você não tiver a benção de Deus, você vai ter dores. trabalho aqui, trabalho aqui, é você se empenhar fisicamente para fazer alguma coisa também, que é o seu trabalho remunerado, trabalho aqui, é você querer fazer, 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 mas não tem a benção de Deus, é como eu lhe falei, você vai nadar, 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 e quando você chegar na praia, você morre afogado. O trabalho é dor, é só dor, fisicamente, materialmente, pastor, se precisar, eu trabalho 24 horas por dia, eu não duvido, eu não duvido, certo? E acredito que a maioria de vocês aqui são assim, amém Jesus? Mas não adianta só isso, não adianta, porque quando eu tenho Deus em mãos, a Bíblia diz que Deus me abençoa até no meu sono, até no meu sono, até a hora que eu estou parado, a benção está acontecendo na minha vida. Então ele diz aqui nesse versículo, durante toda a sua vida, seu trabalho é dor, e tristeza, noites sem dormir, fica preocupado, o que que eu faço, o que que eu vou, porque é minha saúde, porque é minha família, porque é minha casa, porque é meu filho, porque é meu trabalho, porque é minha fonte de renda, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que deixar de pagar, vive na desorientação, cheias de preocupação. Aí ele termina o versículo aqui, nessa tradução de estudo, dizendo assim, ó, que vida sem sentido é a sua? que sentido tem a tua vida, se você não tem Jesus? Que sentido tem a tua vida, se a benção de Deus, que rege, que governa, que manda em tudo, ela não está fazendo parte da sua vida? Não tem sentido, você vai trabalhar, você vai se matar, você vai tentar, até aqui nem aquele pai, aquela mãe, disse, poxa vida, aonde que eu errei com esse filho meu aqui, dei faculdade, dei escola, dei a melhor educação, você pode ter feito tudo, mas você não deu o que era essencial, a benção de Deus. Tudo que você fez, você fez, e louvado seja Deus, mas fez sem a benção, e sem ela, meu irmão, a gente não chega. Amém, Jesus? Não vai, não desenvolve. Eu comentei aqui com, comentava hoje com a irmã aqui na igreja, de uma pessoa que eu conheço, que fez uma faculdade de direito, e até uma senhora, essa pessoa que fez a faculdade é uma senhora. E essa senhora, irmãos, ela fez, você sabe o que é fazer uma faculdade de direito, sem ter um centavo no bolso? Ela fez a faculdade de direito, sem ter um centavo no bolso. Ganhou bolsa de estudo, conseguiu a bolsa. Durante os cinco anos de faculdade, a média de nota dela era nove e meio. Todos os cinco anos, em todas as matérias. Amém, Jesus? E você sabe quantos livros de direito essa senhora tinha? Nenhum. Nenhum. Ela estudava, porque não tinha dinheiro para comprar livro. Eu acho que eu dei para ela uns dois ou três livros. Vadimé, com, sei lá, código civil, código penal. Eu acho que eu dei isso de presente a ela. Mas ela não tinha dinheiro. O que ela fazia? Ela chegava na sala de aula, pegava o livro dos amigos, dos colegas, tirava xerox, do que era mais importante, e estudava com a xerox. E se formou em direito. Então, aí tem a bênção de Deus. E se não tivesse? Você pode ter a biblioteca jurídica inteirinha dentro da sua casa, que há de mais novo, e não vai conseguir sair daquilo. Então, é a bênção de Deus que enriquece. Quer dizer, se eu não tenho, diz aqui nessa tradução, que vida sem sentido é a sua. Que sentido que tem? Nenhum. Você vai chegar lá e vai falar, poxa vida, fiz o que fiz, me matei a vida inteira, me virei de cabeça para baixo, fiz além do que deveria ter sido feito, e o que eu consegui? Que passo que eu dei? O que é que eu progredi? Na minha vida, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na minha vida sentimental, nada. Porque está sem a bênção de Deus. Vai lá para o livro de... Salmo 127. Versículo de número 2 do Salmo 127. Sem essa bênção, olhem para mim, irmãos. A bênção de Deus é que enriquece. E ela não te acrescenta dores. Na minha tradução, ela é a base. A base é a sustentação daquilo que você vai levantar, irmãos. Está certo? Olha, aqui nessa tradução, diz o 127.2. Será inútil. Você sabe o que quer dizer a palavra inútil, irmãos? Não tem valor, não tem significado, não tem porquê, não tem razão de ser. É isso aí, o inútil. Então, é inútil. Faz que faz. Ô, pastor, me dá uma clareza maior de inútil. Vou te dar um exemplo. Chega na tua casa hoje. Enche uma bacia de água. Pega uma colher. E chega lá para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão e diz. Olha, dá uma olhada aqui que eu vou abrir buraco aqui. E vai tentando. E continua tentando. Até você conseguir. O dia que você conseguir, você volta aqui na igreja e fala. Pastor Ayrton, consegui. É inútil. Você nunca vai conseguir. Capaz de você morrer em pé lá na sua cozinha, irmão. Daqui cinquenta anos você está lá tentando e não conseguiu. Amém, Jesus? Será inútil. Inútil. Aliás, será inútil trabalhar de sol a sol. Acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite. Comer pão amassado com o suor do seu rosto. Pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Você tem a bênção de Deus? Tenho. Não, eu não tenho. Então o Espírito de Deus está te dizendo aqui, olha. É inútil tudo o que você está fazendo. Você sabe o que é inútil? É inútil. A princípio pode ser até que parece que está dando certo. Mas lá atrás, você vai quebrar a tua cara. Porque o diabo vai te tomar. Você não tem a bênção. E quem não tem a bênção, tem a maldição. Ele disse, quando você tem essa bênção, o Senhor dá o sustento aos seus amados até enquanto dormem. Você sabe o que é dormir? É a hora que você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada e Deus está te abençoando. Tenta raciocinar o que eu vou te falar aqui agora. Você tem a bênção de Deus. Amém, Jesus? De ontem para hoje, você dormiu. O momento que você dormiu. O espaço de horas que você dormiu. Enquanto você estava dormindo, o Espírito Santo de Deus estava agindo a seu favor em alguma área da tua vida, para que a bênção acontecesse para você. Você crê ou não? Então, diga graças a Deus. Isso quando eu tenho a bênção. E quando eu não tenho, pastor, vai trabalhar de sol a sol, que é do nascer do sol ao pôr do sol, daí um espaço de 12 horas, certo? Vai se matar, vai comer o pão amassado com o suor do seu rosto, vai se desdobrar, vai se arrebentar na vida, e não vai conseguir nada em área nenhuma da sua vida. Ah, pastor, eu já tentei com o meu casamento, e já tentei, já tentei, já tentei. Você não precisa continuar tentando. Tudo que você fez, você fez fora da bênção, por isso que não deu certo até hoje. Pega teu casamento, pega tua vida sentimental. Ah, minha vida sentimental até hoje, pastor, foi uma bagunça, nunca deu certo. Então, pega ela a partir de agora, e coloca ela no plano e no propósito de Deus. Pega teu casamento, coloca ele no plano e no propósito de Deus. Pega tua família, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos, e coloque-os nos planos e nos propósitos do Senhor. Pega tua saúde, e coloca ela no propósito do Senhor. É, eu estou enfrentando aí, uma adversidade na minha saúde. Mas olha, pastor, estou na mão de ótimos especialistas. Amém. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar o especialista a seu favor. Senhor, e olha, sinta esse calafrio na barriga, você vai morrer com essa enfermidade. Porque o que vai te tirar dela é a bênção de Deus. Não é o conhecimento apenas do homem. Porque muitos, antes de você, que tiveram o mesmo que você tem hoje, de enfermidade, já hoje estão no cemitério. E você continua vivo. Então, é a bênção de Deus que vai te manter. É a bênção de Deus, meu irmão, que vai fazer a confirmação da palavra de Deus, no que diz respeito a sua cura. Amém, Jesus? Meu irmão, é a bênção de Deus. É o poder do Senhor. Não é aquilo que eu acho, ou que é, ou que determinam. Como aquele casal, temos que fazer a terapia. Terapia? Para quê? Para você andar de mãos dadas na rua? Espera aí, não precisa de terapia para isso. Eu acho que um pouquinho de vergonha na cara, já é o suficiente. Não precisa ter terapia. Tem marido que anda aí, parecendo sei lá o quê na vida. O marido vai para frente, a mulher lá atrás. Já viu isso? Já viram isso? Mas espera aí, por que casou? Ah, terapia. Mas por que terapia? Porque, pastor, eu de vez em quando, eu gosto de ficar com os amigos. Mas espera aí, você tem família? Eu saí daqui hoje, fui almoçar, virei uma rua aqui do Tatuapé, não vou identificar onde, mas um lugar aqui para frente aqui. Passamos perto de um barzinho, uma mesa, mas tinha uns, sei lá quantos, irmãos, eu ia falar uns 500, mas não chegava a isso não. Deveria ser uns 499. Tudo sentado, jogando baralho, uma, que eu saí daqui hoje da igreja, era o quê? Uma e meia da tarde, Wanda? É por aí, sei lá, quase duas horas para almoçar, que eu fiquei atendendo, e aquela coisa toda. Tudo jogando baralho ali. Eu ainda passei, olhei e falei, mas será que esse povo não tem família? Será que o sujeito aí não tem mulher, não tem filho, não tem neto para estar junto lá? Ah, mas os amigos. Então, por que você não casou com o seu amigo? Eu sempre falo isso. Casa com o amigo, você vai ter ele 24 horas ao seu lado. Pronto, acabou, está resolvido o problema. Precisa de terapia para casamento? Você chegar, olhar no olho da sua esposa e falar, olha, você é a bênção que Deus me deu? Será que isso é difícil para você? Ou olhar para o teu marido e falar, graças a Deus, por ele ter colocado você na minha vida? Será que isso é tão difícil? Então, não precisa de terapia, meu irmão. Precisa de atitude. Amém, Jesus? Atitude. A Wanda, essa semana, estava orientando uma senhora, é até lá de Bragança Paulista, essa senhora, e essa senhora começou a aparecer lá umas perrengas na vida dela, enfermidade, não sei o quê, e aparece, não sei o quê, agora descobriu a coitada mulher que está lá com um problema lá meio sério. E aí, a Wanda foi até conversar com ela, encontrou com ela, você encontrou com ela, estava sabendo o caso, conversou com ela. E aí, a Wanda até falou para ela, falou, só sabe qual é o grande mal da senhora? Ela disse, não, a senhora ora muito. Acho que você vai ficar arrepiado ouvir isso, não é? Bom, mas espera aí, pastor, o senhor vive falando que a gente tem que orar, a Wanda vai lá e fala para a mulher que ela está orando muito, que rolo é esse aí? Vou te explicar. Você tem que orar muito? Sim ou não? Mas não adianta só orar, se você não agir. Amém, Jesus? A fé, sem obras, ela é morta, ela é inválida, ela é aniquilada, ela é inútil. Tem uma fé, pastor, nossa, até arrepia, mas não tem ação, então não vai ter a bênção de Deus. se eu não estou agindo, como é que Deus vai agir a meu favor? Como é que Deus pode fazer por mim? Eu estou sem a base, eu estou sem a bênção. Eu falava hoje aqui de manhã na igreja, que é uma das coisas, meu irmão, eu tenho anos de puto, então você já sabe, até algumas conversas, como que elas começam e como elas vão terminar. Às vezes a pessoa vem falar comigo, vou te dar esse exemplo, de vida material financeira. Pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Oro? Qual é o problema? Procura no escritório. Não, o problema é que a vida financeira está assim, não vai para frente, travou, está enrolado, e eu perdi, bababai, tererê, fala um monte. Como a gente já sabe o andar da carruagem, eu deixo a pergunta chave para o final. Eu vou fazendo algumas perguntinhas, mas olha isso aqui, e a tua vida com Jesus? Não, pastor, está bem, tem vindo na igreja, tem vindo, você participa das reuniões de domingo? É, participo, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. A última pergunta, que essa eu sei que é decisiva, e que 99,99% cai, e é aí que cai, eu pergunto para a pessoa, eu digo, me diga uma coisa, você tem sido fiel a Deus, nos seus dízimos, e nas suas ofertas? Então, pastor, pronto, já não precisa nem falar mais nada, entrou então, você já sabe que não. aí a pessoa diz, pastor, mas eu preciso da oração. Meu irmão, eu sei que muitos vão ficar triste comigo, mas eu não vou perder meu tempo em orar por você. Ó, pastor, mas por que isso? Simples, porque existe um demônio, chamado-se devorador, que ele é condicionado a uma ação. Certo? Eu dou o dízimo, ele é repreendido. Eu não dou o dízimo, ele vai continuar. E se eu não estou praticando, você acha que a minha oração vai resolver alguma coisa na sua vida? Então, eu não vou perder meu tempo em orar. Porque é praticando que ele vai deixar de estar na sua vida. E aí a pessoa, às vezes, fica brava, fica invocada comigo, eu não dou bola para isso. Pode ficar brava, invocado comigo, eu continuo a minha caminhada. O problema é de quem fica invocado comigo, morda o cotovelo. Amém, Jesus? Mas essa é uma realidade. Se a pessoa nega de praticar a palavra de Deus, peraí, ela acha que eu sou o quê? Eu estou acima de Deus? O Senhor, Ele disse, eu honro aos que me honram. Acabou. Ponto final. Então, se eu honro a Deus, e aí, entra tudo que eu estou te pregando. Não é só dízimo e oferta, não. Eu dei como exemplo aqui para você, mas tudo. Se eu honro a Deus, por Deus, eu serei honrado. Mas se eu não honro a Deus, por Deus também, eu não serei honrado. A questão é atuação, irmãos. É você agir, é você estar lá. Olha o que diz aqui, no livro de Salmos, o 127,2. será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, dormir às altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá sustento aos seus amados. Ele dá. Você não precisa correr atrás, você não precisa se matar, você não precisa se arrebentar, Ele dá para você o sustento. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? O povo de Israel teve fome, irmãos. Estavam no deserto. Os agitadores queremos carne, 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 carne. Deus manda as codornizes. Ninguém morreu de fome. Queriam lá o pão, não sei o quê. Deus pôs lá o maná. Deu a eles. Todos os dias tinha lá o maná para eles recolherem e se fartarem. Então, Deus dá. Amém, Jesus? Mesmo enquanto estão dormindo. Quando você tem Deus, quando você está na bênção do Senhor, quando você está sobre essa palavra de provérbios 10, 22, a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores, você pode ter certeza que a tua vida vai para frente. Só para a gente encerrar agora uma última passagem. Salmo 113. Eu vou ler para você os versículos 7, 8 e 9. Amém, Jesus? Salmo 113, versículos 7, 8 e 9. O 7. Ele levanta os fracos e necessitados do pó e tira e tira o pobre da lama. Amém? Quando você tem a bênção, quando você está na bênção de Deus, do nada você faz tudo. Quando você está fora da bênção de Deus, podem tirar tudo. Você sabe o que vai virar? nada. Nada. Sempre é assim que acontece. Então, ele levanta os fracos e necessitados do pó, versículo 7, e tira os pobres da lama. Verso 8. Além disso, ele lhes dá um lugar de honra junto aos príncipes e autoridades do povo. Olha o que é estar na bênção de Deus. Deus pega você e te coloca no topo. Amém, Jesus? Todo mundo olha para você e diz assim, olha, não tem capacidade, essa pessoa aí não tem condições. Deus te coloca. Você quer um exemplo disso? Davi. o rei Davi. Quando Deus manda o profeta ir lá na casa do pai de Davi, ungir lá o que ele escolheria, e o profeta chega, fala com o pai e tal, nem o pai se lembrava do filho que estava lá no meio do mato, cheio de carrapato, carrapinche, pulga, olhando as ovelhas. Nem o pai se lembra dele. Mas, quando você está na bênção, Deus não te esquece. Pode ninguém se lembrar de você, mas Deus não se esquece de você. Mephibozete, que era da linhagem de Saúl, Deus não se esqueceu dele. Amém, Jesus? Só que, enquanto os irmãos de Davi estavam tudo lá na boa, bacana e tal, Davi, lá no matão, lá escondido, ele estava sentado debaixo de uma arvorinha lá, quer dizer, não sei se tinha árvore lá, essa árvore, ela está aqui na minha mente, figurado, tá? Dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De pastor de ovelhas a rei de Israel, o rei que mais fez guerra dentro de Israel e que nunca perdeu uma batalha. Diga graças a Deus. É a posição que Deus te dá. Pode ninguém achar, ninguém dá valor para essa pessoa. Você está no valor, no conceito de valores de Deus e operando Deus que impedirá. Então, não tem quem te segura. Já te falei que você e Deus juntos formam uma dupla imbatível, meu irmão. Não tem quem derruba. Não tem quem derruba a vida daquele que Deus abençoa. Diga graças a Deus. Versículo 9. Dá uma grande família à mulher que não tem filhos, tornando-a uma mãe muito feliz. Como é que ele pode dar uma família para uma mulher que não tem filhos? Como é que explica isso? Ela é estéreo, ela não pode ter filhos. E como é que ele faz isso? você conhece aqui no Tatuapé ou vocês são moradores aqui do Tatuapé ou da região do Tatuapé, às vezes você conhece, eu estou chegando aqui agora, eu com certeza não conheço, mas talvez você conheça. Minha irmã Nenê às vezes mora aqui há muitos anos, irmã Nenê, só nasceu aqui, então faz pouco tempo que ela está vivendo por aqui, não é irmã Nenê? Foi pouca coisa só, às vezes conhece alguma mulher aqui do Tatuapé que deu a luz a uma criança aos 90 anos? Não conhece nenhuma? Nem na região, na Moca, por aí, lá do Braz, aí, nada, nada, nada? Certeza? Pois é, mas é isso que Deus faz. A Sara tinha 90, amém Jesus? Imagina uma mulher de 90 anos gerando um filho, ó pastor, mas aí sai fora, sai fora nada, meu irmão, a bênção do Senhor é que enriquece no acrescentador isso, você conhece, a mulher não dá, a mulher já, é um monte de fatores, de problemas e tal, então vamos deixar a mulher de lado, mas quem sabe aqui no Tatuapé, ou na região, você conhece um homem que gerou um filho aos 100 anos? Conhece nenhum, irmãos? Nem fora do Tatuapé, nem dentro de São Paulo, nem fora de São Paulo? Eu também não conheço. Oi? Com 90 anos? Esse aí é cabra macho, esse aí com minha puxada de bode, porque não é possível um negócio desse. misericórdia, irmão, o filho 11 anos e o pai 101, pelo amor de Jesus, mas isso acontece, porque se você tem a bênção de Deus, a bênção acontece, amém Jesus? Ele disse para Abraão, eu farei da tua descendência maior do que as estrelas que eram no céu e do que a areia que está na praia. Você será chamado Abraão, não será mais Abraão, será Abraão, porque é pai de muitas nações. Mas espera aí, como é que o cara é pai de muitas nações se a mulher dele nem filho não tem? Calma, se tem a bênção, vai acontecer. Diga graças a Deus. Voltando aonde eu comecei com você no livro de provérbios, não precisa nem ir lá, eu leio para você, capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Digam graças a Deus. Esse é o recado de Deus hoje para você. guarde essa palavra, irmãos. Amém, Jesus? Aprenda a andar na bênção do Senhor, na bênção de Deus. Ela vai gerar para você o que é bom, ela vai trazer para você o que é bom, ela vai acrescentar à tua vida aquilo que é bom. Digam graças a Deus. Sem ela, pastor, você vai se matar, você vai se desdobrar, você vai virar de cabeça para baixo, de ponta cabeça, você vai fazer de tudo, tudo que der, tudo que tiver além, mais um pouquinho e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque quem abençoa, quem te faz rico na vida, não é o dinheiro, é a bênção de Deus. Com a bênção, você alcança o dinheiro, mas só com o dinheiro, você nunca chega na bênção do Senhor. Porque o que vem de Deus para a nossa vida, é gratuito, não tem preço. Amém? Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai, não dê mais que o Senhor fale em cada coração, com cada pessoa, e que o Senhor possa abençoá-los, e abençoá-los de uma maneira grande, de uma maneira poderosa. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, tratar em particular com cada um. Faça esta pessoa aprender, essa é a palavra certa, que a bênção do Senhor é quem gera essa riqueza, é quem traz para a nossa vida, aquilo de mais importante que existe, que é o teu poder, que é a tua graça. E aí nós temos a certeza, Deus, que as demais coisas, nos serão acrescentadas. Poder de Deus, eu abençoo a todos que aqui estão, e eu coloco cada pessoa que aqui está em tuas mãos, Senhor. Pedindo ao Senhor, que esta bênção, a partir de agora, faça parte da vida deste homem, desta mulher, deste casal, e até mesmo desta família, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e vamos dar para Jesus uma linda e forte salvação de paz, mas bem forte, igreja, que é para honrar e glorificar o nome do Senhor. agora.